e fala pessoal tudo bem com vocês Lucas da Panasonic mais um vídeo aí no canal para vocês pessoal hoje a gente trouxe aqui um assunto bem interessante um assunto que relaciona dúvidas de muitos técnicos no nosso ramo que é a identificação do compressor inverter pode ligar um compressor inverter com cabo elétrico pode ligar o compressor é com releio protetor térmico como devemos fazer para poder testar um compressor trifásico um compressor né pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo sobre como testar o compressor trifásico tá mas antes de mais nada eu quero que você se inscreva no canal curte nossos vídeos comenta embaixo curso da tecnologia inverter já está aí no card do nosso vídeo disponível no link aí abaixo só clicar que você vai e vai ser direcionado a o nosso grupo de WhatsApp suporte técnico e muito mais pessoal vamos lá vamos aí para aula aí beleza bom pessoal aqui na nossa frente a gente já tá com o compressor on off tá o compressor já tá cortado para mostrar para vocês aí internamente como funciona um compressor on off diferentemente de um compressor trifásico tá aqui pessoal vocês vão perceber como esse compressor trabalha como ele rampeia qual é a atenção que chega para os bornes dele como é o funcionamento e vocês vão entender o porquê que esse tipo de compressor vai sair de circulação e vai entrar o nosso compressor trifásico tá vamos lá vamos ver bom amigos nesse momento aqui agora a gente já está com o releio protetor térmico já conectado no compressor já está as pontas de prova para monitorar a tensão que vai chegar chegar para o compressor e vocês vão perceber o pico de tensão que chega como ele rompeia e a funcionalidade desse compressor tá bom meus amigos ligamos o compressor já de cara temos 126.1 volts corrente e vocês podem ver que nossa conta de prova tá monitorando essa tensão isso é compressor on off pessoal ele liga com essa velocidade e desliga com essa velocidade tá no momento todo na vida inteira dele ele nunca vai ter alteração na na sua tensão de entrada a vida inteira esse compressor vai trabalhar dessa forma tá pessoal bom pessoal nesse momento agora a gente está com um compressor BLDC compressor VCC né com um compressor aí de controle de velocidade ou seja como funciona um compressor desse qual é a tensão que chega para ele qual é a C se ela é DC tudo isso vocês vão aprender dentro do curso tá eu vou passar algumas dicas aqui não vou passar assim algumas dicas tá e as maneiras de testar pessoal existe só duas maneiras para você testar esse compressor a primeira maneira é você utilizando um refrigerador e o inversor tem que tá bom a segunda forma é com o testador sem o testador você não vai conseguir ligar o compressor tá então vamos lá é dentro desse desse compressor pessoal nós temos bobinas que estão ligadas em série uma com a outra diferente do compressor on off que tem bobinas separadas né tem auxiliar marcha e também nós temos a o comum né então pessoal é eu vou ligar esse compressor vocês vão ver o o rampeamento dele como ele modula para vocês aí ter a noção de que é um compressor trifásico é ligado tá vamos lá vamos ligar pessoal ele bom amigos aqui agora a gente vai ligar o compressor tá já conectado aqui o conector VW as pontas de prova já vão estar aqui monitorando a entrada de tensão então trifásica modulada que tá chegando aqui em corrente AC tá não é DC é AC que chega aqui na entrada dos bornes do compressor pessoal beleza vamos lá é aqui o nosso motivo já tá na escala de AC tá vendo aí como vocês podem ver nós vamos ligar o compressor tá tá atenção pessoal 097 volts esses compressores eles eles rampeiam com menor tensão eles podem rampear até com 45 volts eles rampeiam isso funciona tá isso tudo vocês vão aprender dentro do curso e muito mais isso aqui é só um pedacinho do bolo a cereja mesmo tá lá dentro do curso beleza olha só eu vou modular aí a rotação do compressor percebam para vocês ver o que acontece ó com a nossa tensão pessoal cada vez mais ela vai subindo e a rotação do compressor também vai subindo junto com a nossa tensão quanto maior a tensão maior a velocidade quanto menor a tensão menor a velocidade para o compressor tá pessoal nesse momento agora a gente invertemos todas a situação a gente agora tá com um relé e um protetor térmico ligado num compressor trifásico olha só o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês o que o compressor trifásico acontece com ele quando você coloca um relé um protetor térmico um cabo elétrico e você liga numa tensão de tomada corrente alternada de corrente alternada porém fixa né não modulada olha só pessoal a gente vai ligar vamos danificar o compressor logicamente mas tudo isso para mostrar para vocês o que acontece tá olha lá vocês entendem pessoal é isso que acontece ó ó o equipamento não funciona aí o cara pega condena o compressor tá vendo porque que ele não roda olha lá ó porque as bobinas estão ligadas em série uma com a outra então não tem rotatividade não tem como funcionar então é isso que acontece aí pessoal ó e se persistir vai queimar vai queimar vamos queimar esse motor aí ó vocês verem ó ele vai queimar e vai chegar uma certa hora e ele vai queimar corrente de tomada hein pessoal ó corrente de tomada hein pessoal ó 126 volts e o nosso compressor foi para o saco aí já era queimamos o compressor queimamos o compressor trifásico então é isso aí que acontece quando você não tem experiência não conhece ainda a tecnologia inverter é isso aí pessoal o mundo do conhecimento chegou para todos o conhecimento nós vamos deixar dentro do curso aprimorado um conhecimento profundo sobre a tecnologia inverter e isso aqui que vocês viram só foram um pedaço do bolo a cereja mesmo tá dentro do curso pessoal muito obrigado a vocês que estão interagindo com o curso vocês que estão chegando agora e não me conhece sou o Lucas da Panasonic mais conhecido como Lucas da LL Assistência Técnica sou técnico refrigerista há 20 anos no mercado e é isso aí pessoal forte abraço do Lucas da Panasonic valeu valeu